Então, no contrato está o quê? Boletos baixados, dinheiro nas minhas mãos, chave entrega. Uma coisa que eu falo pra vocês, pra vocês não caírem em golpe, que acontece, já expliquei pra vocês na live parte 2, não deixem o cliente entrar na sua casa se o boleto não foi quitado e se o dinheiro não caiu nas suas mãos. Eu tô passando pra vocês justamente porque nós no canal temos muitas pessoas querendo comprar casa pra poder revender. Então você acaba comprando uma casa pra revenda e se você não sabe fazer os trâmites, você acaba entrando numa furada. Como vocês sabem, nós paramos na parte 3 da live, eu falando sobre o que aconteceu com o Santander. Então vocês devem ter visto eu falando na parte 3, a parte 1, parte 2, parte 3, o que houve comigo junto com o Santander na situação referente àquele estresse que eu tive com o Santander pra poder gerar os boletos. Pois bem, os boletos foram gerados e foi encaminhado diretamente para o Itaú pelo cliente aqui. E aí o Itaú pede acho que 5 ou 6 datas pra poder fazer o pagamento do boleto, no caso do financiamento. E aí o que ocorre? Quando o Itaú determina a data, o cliente fica ciente que dia tal será feito o pagamento. E aí no caso, ontem foi dia 20, foi feito o pagamento do boleto dos meus, no meu caso. E aí o que aconteceu? Eles quitaram toda aquela dívida de financiamento imobiliário que eu tinha com o Santander, então meu risco de crédito daqui a um mês, um mês, maio, já tá zerado, eu vou estar com o risco baixíssimo e sem nenhum financiamento. Então nenhum empréstimo contratado e nenhum financiamento realizado. Isso vai me ajudar muito se eu quiser buscar limites, eu conseguiria porque meu score vai cair bastante, meu score vai aumentar e o meu risco vai diminuir. E aí o que acontece? Eles pagam o boleto, como foi feito ontem, e falta, transferir pra minha conta a diferença do dinheiro que eles me devem. Aí isso é feito via Itaú e Santander, não passa pelo cliente. E por outro lado, o cliente nesse momento, ele já precisa estar assinando o contrato com o banco, indo em cartório pagar os documentos do imóvel, ou financiado pelo Itaú, ou no caso, ele ter uma grana pra assumir o pagamento do boleto, e aí fazer a mudança pra casa dependendo do contrato que você assinou com a corretora, com a imobiliária e o cliente. No caso, eu, Leandro, que sou o vendedor, eu não precisei em cartório, não precisei emitir guias, porque quem faz isso é a corretora, no caso, a imobiliária, junto com o cliente. E o que eu preciso fazer é assinar os documentos do banco, mas quem faz isso é o cliente que traz pra mim as guias. Então, eu assino as guias do banco, não precisando eu ir na agência. Eles vêm aqui em casa, trazem o contrato, eu assino, ele leva em cartório o cliente, autentica, envia pro banco, o banco recebe, o banco dá o procedimento. Me perguntaram qual é o prazo final de tudo isso daí. Vamos lá. Se você falar que ele está comprando, financiando uma casa, vai depender do banco dele. O pior é a caixa econômica, que demora muito. É um horror. Mas o Itaú, vamos falar que nós começamos, nós estamos em abril, nós estamos em abril, nós começamos em março. Cara, tudo, dois meses. Desde o seu primeiro input, pedindo crédito pro Itaú. Esperando o Itaú aprovar o crédito. Eu enviando os documentos. Esse bate e volta de quitação. Vamos falar tudo dois meses. Não chegou a isso. Mas, tudo, vamos dar uma margem segura, dois meses, pra você não criar expectativas. Dois meses é o prazo final. Show? Pra você ter aí o Itaú e Santander, mais ou menos, e Bradesco, dois meses o prazo final. O cliente fez todo o processo da parte dele, e eu fiz o processo da minha parte. Quando eu libero a casa pro cliente morar, então? Ele poder assumir a casa. Ora, nós estamos falando de uma casa de 1 milhão, oitocentos e noventa mil. O cliente tem que ter a parte de pagar a entrada pro banco e o valor que ele tá pedindo o crédito, que tá. Então, nós precisamos do quê? Que o dinheiro caia na minha conta. Então, no contrato, está o quê? Boletos baixados, dinheiro nas minhas mãos, chave e entrega. Uma coisa que eu falo pra vocês, pra vocês não caírem em golpe, que acontece, já expliquei pra vocês na live parte 2, não deixem o cliente entrar na sua casa se o boleto não foi quitado e se o dinheiro não caiu nas suas mãos. A não ser em extrema situação que você confia muito nessa pessoa e que você já conhece, viu a índole da pessoa, aí você dá aquela quebradinha de alguma parte pra facilitar a liberação. Mas, deixo claro pra vocês, só deixa a pessoa que está comprando o seu imóvel entrar na sua casa, se o dinheiro estiver na sua conta, realmente estiver na sua conta. e que a baixa dos boletos estejam concluídas. Caso contrário, você pode ter uma grande dor de cabeça lá na frente, caso você permita que a pessoa assuma a casa sem ter pago o boleto. Essa experiência que eu tive comigo, eu estou passando pra vocês justamente porque nós no canal temos muitas pessoas querendo comprar casa pra poder revender. Então, você acaba comprando uma casa pra revenda e se você não sabe fazer os trâmites, você acaba entrando numa furada. Leandro, quando você comprou a casa, você falou que pagou um milhão e aí a casa vale um milhão e oitocentos e noventa. Não é normal isso, né? Não, não é normal. Foi o que eu falei pra vocês. Sorocaba está vivendo um boom imobiliário. Casas bonitas e casas boas. Casas de valor baixo, por exemplo, nesse condomínio que eu morava, custava o mais barato é um milhão e trezentos, a casa. E a mais cara, sete milhões. Então, nesse complexo que eu vivia, não é qualquer um que vai comprar uma casa de um milhão e trezentos. Concorda comigo? Só que devido a facilidade que os bancos estão fazendo pra vender casa, hoje, uma pessoa que ganha 15 mil reais mora num condomínio desse. Certo? Com toda a propriedade. Uma pessoa que ganha 15 mil de renda vive hoje num condomínio como esse. No caso, o meu era o Ondina. Residencial Chakra Ondina. Um condomínio novo, tem dez anos de vida. Inclusive, o prefeito de Sorocaba mora lá. Nesse condomínio. Então, o que acontece? O custo de morar num condomínio como esse de Sorocaba é muito bom. Por quê? Condomínio. R$415,00. Baratíssimo. IPTU. R$300,00 por mês. Baratíssimo. Jardins. Se você tem uma esposa que cuida do jardim pra você, você não tem o custo do jardineiro. Mas se a sua esposa não cuida do jardim, R$150,00 por jardineiro por visita. O jardim, mais ou menos, um mês e meio pra poder cuidar do jardim. Piscina. Piscineiro cobra mais ou menos R$200,00 a visita pra limpar a piscina. Se você souber limpar a piscina, eu tinha um robozinho que limpava pra mim, que ele roubou aranha, que subia no tal, e mais o cloro. Tratamento da água. Não tinha custo com o piscineiro. Então, acaba que você tendo um custo menor pra se viver numa casa, você deixa de pagar aqueles custos altíssimos do apartamento. Que o condomínio é muito alto, o custo do IPTU é muito alto, as taxas de condomínio é muito alta. Então, acaba que morando em casa e não em apartamento, acaba tendo uma diferença realmente de valores na hora de você fazer um resultado final da sua receita. tá? Música 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 Música